A CIDADE NO BRASIL Luís, eu vou fazer um arco com o helicóptero e quero que tu passes dentro-me, ok? Ok? Espera ai, espera ai Luís, espera ai Luís, anda para este lado que eu vou fazer o arco, ok? Ok? Estás pronto? Avisa quando vies para este lado Qual lado? Para o do porta aviões Já estás? Passa entre mim, passa entre o arco que eu estou a fazer Passa entre o arco que eu estou a fazer Rápido 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 Bom, estás pronto? Onde é que estás? Ai sim? Vamos ver Ui Porra Ui Olha a bomba Fiz aquela bomba a voar Sempre a puxar e estamos sempre a fazer a mesma rota E agora vira E agora vira Oh my god Prepara-te Prepara-te mental mesmo Pô, vou ver Tive Un mérito Passa Tive O que é isso? Eu não tô me fio Eeeh 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 Ah então tão fodidos porque vai haver uma batalha épica entre muita gente que eu e o pessoal O que é que você está? Eu estou na vossa base Uuuuui que é Bom, está fora? Ataca-me O que é que você está? Ainda não estou na vossa O que é que você está na vossa? O que é que você está na vossa? Já não estou na vossa Ui, bom e vocês caem em cima de mim O que é que você está na vossa? Oh my god Ataca-me Eu não estou na vossa base de salão Então, para você, você está na vossa Uuuuuh Isso é uma vossa Uuuuuh Olha lá o barulho com o carro de baixo Olha isto, olha isto Não é se é a fundo, isto é a pitara Se tu a pitares a parte Ah, merda, vai Ah, ok Anda, mata Mata Afonso qual é a arma que dispara assim? Olha, Afonso. É que tu disparaste tubos, como é que manda? Afonso! Diz lá, diz lá, diz lá! Ui! Vóa, vóa, vóa! 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 O que você está fazendo? Ah? O que você está fazendo? Come on, pick me up! Arco, pick me up! Come pick me up! Eu gosto dessa coisa, eu vou ficar aqui mais longe do meu coq